Música É o exercício dos artistas populares entre as pessoas mais jovens O aumento do número de cantores desconhecidos Como eu disse a vocês, todos são plausíveis, são Mas vamos pensar aqui comigo, antes de ler o texto, tá? A indústria fonográfica passou por várias mudanças no século XX Qual foi o principal causador das mudanças na indústria fonográfica do século XX? Um bichinho chamado o quê? Internet É ou não é? O pessoal que é um pouco mais aqui da minha idade deve lembrar que quando tinha internet A gente fica andando ouvindo música naquelas fitas cassete, né? Os famosos walk-in-in Aí pra não gastar pilha você voltava pra caneta, você lembra ou não? Essa eu ouvi pra ontem, não é como hoje, você só faz apertar aqui no celular e ouve duas mil músicas, não Então a internet veio pra revolucionar esse embudinho, muito bem E como consequência as empresas entraram em crise Então dessas opções aí, qual seria mais acessível a ter causado essa crise? A você ir hoje ao shopping do Atemi, por exemplo, e ver se não me engano só uma loja que vende as CDs Especificamente Ou você ir ali na Praça do Ferreiro, me lembro que ali perto do São Luís, um quarteirão Que era só de loja de disco Então numa época dessas, eu ia lá pra comprar o do Roberto Carlos, que aí é perto do Natal, o da Simone e tal, ou muito mais Mas se você quiser comprar um CD8, você vai no... ou na livraria, ou no intermercado Você não tem mais aquelas loja que fortalece, não me engano tem duas ou três Então quem é o principal causador disso aí? Então dessas opções que tem aí, digamos que faltam 5 segundos pra terminar a prova Você não vai ter tempo de ler o texto, você marcaria qual? Qual seria mais óbvio em relação ao que pode acarretar a crise da indústria fonográfica? Então pense aí com você, pra gente ver já, né? Vamos dar um olhado no texto pra gente ver se... Tá? Vou ter que voltar aqui, viu? Olha só O texto diz, the record industry, a indústria fonográfica Não sei se ela agora vai poder fazer a tradução, mas, né? Mas rapidinho, pessoal, dá pra ler aí, tá? A gente pode pro pessoal acompanhar a leitura do texto aí, então, rapidinho, né? Ele diz assim, ó The record industry is about in crisis, with labels laid off, employees in continuation This is because city sales are plummeting, and the indices prefer to download their music from the internet, usually free of charge E as palavras que você conhece? Tem várias aí, né? Você usa no seu dia a dia Any art is not our gloom and doom Some labels are, in fact, thriving Contra-mei world music, for example, is growing Thanks to its catalogue of ethnic Compilation albums featuring work by largely unknown artists From around the world Around the planet, excuse me But the matter which takes its name from a novela in Colônia Was founded in New York, in 1993 It began life as an alternative clothing company But soon decided to concentrate on music Indeed, its growth appears to have coincided With that of old music as a teenager O texto, evidentemente, traz várias informações Mas só precisa de uma O que é que tá causando a crise? E aí, se você der uma olhada na terceira Na pédala, na segunda linha Ele diz assim, ó Isso é porque as vendas de cidade estão despencando À medida que os jovens preferem baixar músicas Fazer download, se você preferir usar o exagerismo O que é fazer um download? É baixar uma música, um programa, um vídeo, etc Porque os jovens preferem download as suas músicas da internet E hoje ele free of charge Geralmente, de que maneira? De graça, né? Dizem até que é crime, né? Fazer isso Então, vamos lá Dessas opções aí, a letra B vai ser a correta O acesso à música, geralmente, sem custo pela internet Certo? E aí, pra entender como se você ler a questão antes Ela fica um pouco mais acessível pra você fazer Vamos dar outros exemplos, hein? Vamos passar adiante A gente vai ter um outro textozinho aqui Vamos pulá-lo Passar direto aqui pra questão Que é também do mesmo Enem, tá? Só que é da segunda aplicação Vocês sabem que o Enem, algumas semanas depois, eles fazem uma aplicação Para as casas de detenção, os presídios, ou pra algum outro problema Eles estão dando, eles têm duas provas Geralmente são três semanas após o Enem, tá? Então, pra quem não lembra aí, se não tiver visto alguma dessas questões É porque essas questões são da segunda aplicação Então, ele diz aqui, ó Dizendo a música, uma das formas de manifestação cultural de um país O grupo brasileiro, a partir das informações do texto, vem se caracterizar O que que ele quer que você encontre no texto? O que é o que caracteriza o rap brasileiro? Vamos lá ver o que que é o rap, né? Aquela música legal, de rimas bem interessantes O pessoal costuma até comparar, às vezes, com o rapente aqui no Nordeste Os repentichos em que você dá um tema E o cara vai lá e faz lá o rapzão dele de boa e tal e tal, certo? Aqui no Brasil, onde é que você vê mais essa cena rap? Onde é que a gente vê mais, assim Na periferia das grandes cidades, né? Principalmente com as duas São Paulo e Rio de Janeiro Mais notadamente, em São Paulo Quem nunca tiver ouvido música dos Racionais, por exemplo Ouve que os caras são bom pra caramba O Rio de Janeiro confunde um pouquinho com o tal do funk carioca Que é bem legal também Mas é uma cena que você vê um pouco na periferia E o rap aconteceu com o rap Que aconteceu com vários gêneros musicais ao longo da história do Brasil O próprio samba foi marginalizado por muito tempo Ficou na clandestividade por muito tempo Até descer o morro, como se diz E virar a música popular que a gente usa aqui no Brasil e tal Agora, Rio de Janeiro tem uma questão Isso é o principal Ele diz assim O rap brasileiro, a partir das informações do texto, tem sido caracterizado Eu vou descartar do texto qualquer informação Que não se refira ao que caracteriza o rap nacional Ao que não caracteriza o rap brasileiro Só preciso disso, tá? Aí vem Tem sido caracterizado pela influência internacional nos nomes de bandas e de músicas Como um instrumento de reflexão crítico do jovem da periferia Pela irreverência dos cantores abertos de suas vestimentas, né? Só que os caras são irreverentes como vão cantar Com aquelas roupas bem largonas, aquele jeitão de fazer assim com a mão, etc e tal Como um gênero musical de menor prejuízo na sociedade Existe aquela história do preconceito Existe aquela história do estereótipo do cara que ouve rap, que ouve funk, né? Pela criatividade dos primeiros adeptos do gênero hip hop O que é que eu vou procurar no texto? Apenas a informação sobre o que caracteriza o rap brasileiro Texto um pouquinho maior Vamos estar a pentear aqui, né? O texto começa falando sobre a música hip hop Hip hop music Diz o texto, ó Hip hop music Hip hop music as a musical gênero Was developed as part of hip hop culture And is defined by key stylistic elements Such as rapping, DJing, sampling or synthesis And scratching, beatboxing Hip hop began in the South Bronx of New York City In the 1970s The term rap is often used synonymously With hip hop But hip hop denotes the practices of an entire subculture Tem alguma parte desse parâmetro aí que fala sobre rap brasileiro Apareceu rap brasileiro aí Então a informação não tá aí não, ligado? Pode descartar Ele tá definindo aí o que é hip hop Um estilo hip hop Eu vou falar pra você, querido O que é que é o hip hop? Até ele tá dizendo que o hip hop denota as práticas de uma subcultura completa Então o hip hop é música, é dança, é grafite, é vestimenta, é modo de falar, é gestual É um arrume de coisa Mas ele não coloca aí o rap brasileiro Aí vamos pro segundo parágrafo Ele diz assim, ó Brazilian hip hop is one of the world's major hip hop scenes With active rap, break dance and graffiti scenes Especially in São Paulo, where groups tend to have a more international style Influenced by old school hip hop and gangster rap Cita rap brasileiro Não, ele cita o quê? Hip hop brasileiro É a mesma coisa? Não Então a informação vai estar apenas no terceiro parágrafo Aí ó como é que começa o terceiro parágrafo Brazilian rap Ele já te deu a resposta, tá certo? Ele já te deu a resposta, tá certo? Aí a resposta Terminando ele diz Então onde é que ele coloca a informação sobre o rap brasileiro? Nas três primeiras linhas do terceiro parágrafo Sabendo que eu tava procurando essa informação E vendo que o primeiro e o segundo parágrafo não tinha essa informação do rap brasileiro Você não se preocupa com esses dois parágrafos Tem palavra lá que você nunca viu na vida Tem expressão que você não sabe o quê Você vai ficar preocupado por quê Se não é essa informação que ele quer Outra coisa, tá? Só pra chamar a atenção em vocês Onde tem a resposta Lá nas três primeiras linhas do terceiro parágrafo Eu vou ler uma série de palavrinhas pra vocês aqui ó Brazilian Served Reflection Political Social Racial Suburbs Além de São Paulo e Rio Essas palavras aí, tirando São Paulo e Rio Nós chamamos de COORDINATOS O que que são os COORDINATOS? São aquelas palavras que se parecem de uma língua para a outra Elas geralmente tem origem grega ou latina E aí elas são parecidíssimas em inglês e português São essas palavras que você se apoia Evidentemente, além daquelas que você conhece Que fazem parte do seu vocabulário Se você retirar as dúvidas E você não sabe o que é dessa frase Ficar só com essas que eu li Você também vai estar lá no item considerado verdadeiro Então você apoia nesses COORDINATOS Tem gente que é um pouco mais específica Diz assim, mas professor, e os FALSOS COORDINATOS? Qual é o nome que eu dou pra FALSOS COORDINATOS? FALSOS AMIGOS Você confia em amigo seu que é falso? Não, né? Então não queira saber de falsos amigos também não Quando for palavras, tá? Não queira saber de falsos COORDINATOS Porque eles estão ali para lhe atrapalhar E eles são poucos Pouquíssimos Se você procurar nesse texto aqui Não tem nenhum Então dificilmente vai aparecer um falso COORDINATO Os COORDINATOS que vão aparecer são verdadeiros E eles é que vão te ajudar a compreender o texto Certo? Então a gente se apoia nesse tipo de vocabulário E não naquele vocabulário que porventura pode nos atrapalhar Então voltando às nossas opções aí ó Serve como um instrumento de reflexão crítica dos jovens da periferia Eu não sei se vocês viram dessa maneira Às vezes é complicado a gente tentar pensar com a cabeça assim De quem vai fazer a prova e tal Mas eu vejo nessas duas questões aquela coisa muito óbvia da resposta Vocês não acham não? Por uma questão de conhecimento de mundo, conhecimento geral e tal Então isso aconteceu bastante na prova de 2010, 2011 E um pouco na do ano passado A prova de 2012 foi um pouquinho mais trabalhosa, mais complexa Houve realmente uma mudança no estilo da prova Até um pouquinho no grau de dificuldade Mas ano passado eles retornaram às questões óbvias também Então antes de você ler o texto Se preocupar com o texto e tal Mesmo que você faça uma primeira leitura do texto E passe pela sua cabeça que você não entendeu nada Volta na questão Vê se não tem nada nessa questão que possa te ajudar por ela mesma A você respondê-la Será se não tem nada que eu não sei por uma questão, sei lá Histórica, geográfica, política, social Mesmo da minha vida, do meu cotidiano Tá? Então pensa por esse ângulo também Que às vezes pode te ajudar Vamos fazer mais uma, né? Vamos lá Trabalhar essas questões nisso Eu tava conversando ali pra... Antes de começar a aula Essa aqui vai ficar legal porque ela tá toda aqui ó As questões e o texto É um textozinho pequeno Essa é da prova de 2011, tá? E eu tava conversando ali com o pessoal Antes de começar a aula E lembrando exatamente isso, pessoal Você tem... Não dá pra gente chegar aqui hoje Em uma hora e meia e ensinar inglês pra vocês Isso a gente não faz nem um ano inteiro Né? Infelizmente aqui no Brasil Tanto a educação em nível particular Como em nível público O ensino de inglês é absolutamente mentiroso Tá? Eu já tô nisso há quase 30 anos E sei perfeitamente que não dá pra você ensinar inglês Com uma turma de 50 alunos Com uma aula de semana Porque tem uma prova sexta-feira Certo? Então é impossível Então o que a gente faz? A gente ensina o menino como fazer a prova Que é isso que eu tô tentando Trabalhar com vocês hoje aqui Orientá-los a melhor forma de você Tirar proveito dessa prova Tá? Então você não vai sair daqui hoje Falando inglês perfeitamente Até aqueles cursos que botam por aí Aprenda inglês em um ano Isso é mentira É propaganda enganosa Não dá não Você aprende inglês em um ano Se você for morar lá Fazer imersão Aí tudo bem Tá? Então é complicado Não é uma coisa tão simples Agora você tem como Sozinho Se divertindo Aprimorar o seu vocabulário Cada vez mais Tá? Se você vai ouvir uma música Que você gosta tanto Pega a letra da música Mesmo com os seus fones em branco Balançando a cabeça Que nem calando Você pode ficar ouvindo a música E acompanhando a letra Depois tem uma palavrinha lá Que você não sabe o que é Vai lá no dicionário Vai na internet Hoje qualquer sitezinho Tem a letra e a tradução do lado Certo? Dá pra você fazer isso aí sem problema Filmes Seriados Boa parte deles vem com a legenda Assiste pra apresentar essa legenda Você vai encontrar o horror de palavras Que o cara disse lá no Friends Que vai estar na prova do ENEM Que é o inglês Entendeu? Então tem como você aumentar o seu vocabulário E se divertindo É melhor que o pessoal em escola Que costuma fazer TD de férias Aí nunca tem questão de inglês Então o professor quer que você Qual é o TD de férias Para as questões de inglês E a gente vai fazer Filmes Gravar pro cinema Vá ouvir música Vá assistir feriado Vá assistir seriado Perdão Tá? Faça três questões de física E depois ouça duas músicas Vendo a letra Acompanhando e tal Tá bom? Antes de ver Deixa eu ver essa perguntinha Mandaram aqui pra mim Porque atualmente no ENEM Eles colocam trechos de músicas Eu ia falar sobre isso também Existe no ENEM A tal das habilidades Se você dar uma olhada No comecinho da Porteira da parte do espanhol O professor colocou as habilidades necessárias Que eles querem para o aluno Essa é uma detestão de rica de na gira E uma delas fala sobre produção cultural do idioma Aplausos 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 GEORGE